Você já pensou em desistir de criar? E por quê? Desistir de criar, não. Porque eu acho que quando trouxe eu fiz um compromisso, sabe? Um compromisso de amor. Parece pegas, né? Mas, assim, aquela resenha do pequeno príncipe de que você é responsável por tudo aquilo que você cativa, é uma verdade muito grande, sabe? E isso é pra tudo. No compromisso que a gente tem com o nosso bicho, no compromisso que a gente tem numa relação de amizade, né? Você cultiva, você faz a pessoa acreditar numa amizade, você investe naquilo, você confia, você entrega a sua lealdade e, de repente, aquela pessoa, ela vira as costas pra você. E eu acho que tudo que a gente faz, toda a ação, ela volta, ela repercute na nossa vida, ela vai acontecer de alguma forma. Enfim, colocando isso no contexto de ave, é da mesma forma. Você traz aquele bicho pra tua casa, você faz dele tua família, você faz ele confiar em você. Isso é uma promessa de lealdade, é uma promessa de amizade, é uma promessa de confiança. Então, eu me sentiria muito mal de quebrar isso. Por exemplo, eu tenho alergia à pena. Eu evito dizer porque... Desde que eu comecei a criar, mas eu não tenho mais saúde. E eu sei que a pena, ela afeta muito porque eu vivo com um quadro alérgico. As calopsitas é mais, me afetam mais, devido ao pó da penas que elas soltam, né? Meu filho já pediu pra eu dar as calopsitas, pelo menos as calopsitas, mas assim, é uma tortura psicológica pra mim. Eu fico muito mal só de imaginar que eu vou dar e elas não vão ter a mesma qualidade de vida, o mesmo cuidado que eu tenho. E eu não sei se é pior viver ruim, viver tendo crise ou a tortura de viver com essa cobrança. De eu ter quebrado um compromisso de amor, de eu ter quebrado um compromisso de confiança, um compromisso de segurança, a lealdade. Lealdade pra mim é muito importante, muito importante. Lealdade é fundamental em qualquer relação. Eu preciso sentir segurança no outro. Então, como isso é um valor muito importante pra mim, eu necessito que o outro me faça me sentir segura. E eu tenho a segurança que essa lealdade que eu vou poder contar e que aquela pessoa tá ali pra qualquer coisa, eu me sentiria muito mal. Isso ia ferrar a minha cabeça se eu ficasse... se eu quebrasse esse voto de confiança delas comigo. Então, eu não consigo simplesmente acabar com essa criação, entendeu? Tem momentos que é difícil, tem dificuldades que eu passo, tem horas que é bem complicado. Tem. Tem. Tem hora que se você me perguntasse... Então, se você me perguntar se eu mudaria alguma coisa, eu faria muita coisa diferente. Eu não teria tantas aves, eu não teria um grupo tão misto e tão diferente, porque é muito complicado, mas isso é assunto pra outro momento. Mas acabar a criação, não. O canal, sim. Quando você começa a ler certos comentários, quando você às vezes não recebe o apoio necessário, quando você vê intrigas, fofocas, confusões, o assédio em cima da pessoa, o cansaço que dá. Tudo que você investe, você não tem retorno financeiro, eu não tenho retorno financeiro o suficiente, né? Na frente de todo o trabalho que eu tenho, se você for pra ponta do lápis, eu tenho prejuízo. Eu diria assim, é loucura fazer o que eu faço. É loucura dedicar a vida inteira 24 horas se eu olhar pelo aspecto financeiro, né? O desgaste emocional, o desgaste físico, o investimento, o tempo que você deixa de dedicar a família, amigos, aos seus bichos, porque você tá mantendo o canal, porque você tá parando pra responder pessoas e muitas vezes você não é compreendido. Atrai muita coisa boa, eu conheci pessoas incríveis, eu fiz amizades maravilhosas, sim, mas eu também tive momentos difíceis, eu também sofri fofoca, eu sofri assédio, eu sofri... Eu sofri... eu passei muita dor, entende? Então, já por vários momentos, se você me perguntar, eu já parei e disse o que é que eu tô fazendo, por que é que eu continuo, o que é que eu tô fazendo aqui, o que é que eu tô fazendo da minha vida. E em muitos momentos difíceis e que eu tava sentindo muita dor, eu tive vontade de terminar, sim, o canal. Mas a criação deles e quebrar o compromisso de amor, de lealdade, de amizade, não. Porque quando eu escolho uma pessoa, eu sou fechada com ela. O bicho pra mim é igual a uma pessoa. Eu fiz um compromisso com eles, tá bom? Então não, não pensei não.